E eu também queria perguntar acerca, a gente tem que mencionar o mestre do Paraná, a gente viu, pra quem não conhecia, acabou conhecendo na luta mês passado da Jéssica Andrade, a grande performance que ela teve, que ninguém esperava a performance dominante que ela teve, e a gente sabe que a escola do Paraná Vale Tudo é uma escola que já é extremamente reconhecida no Brasil, mas você acredita que agora é a oportunidade que vocês tem de mostrar ao mundo que vocês são uma equipe, principalmente da das meninas, a gente sabe que o time lá é bastante forte, e a sua performance pode ser uma pequena amostra do que pode estar ainda por vir. Eu acredito que a forma que eu vou ganhar a luta, ou eu ganhando a luta, vai mostrar mais ainda do que a Jéssica já mostrou, e nós somos o maior time feminino do Brasil, né, e tem outras meninas em si, tem a Mariana que vai calutando o KSW agora, tem a Pedrita que vai calutando o FC, e acredito que elas vão somar junto pra mostrar mais a nossa performance, nosso estilo de jogo da PP. . . o que é que eu tenho que fazer? e a gente sabe que muita gente fala, ah, esse evento, esse GP, Arena, né, a poster girl do evento, mas é a favorita e tal, mas falando especificamente do torneio em si, passando dessa primeira luta, a gente sabe que vai ter uma semifinal e uma final, você acredita que, ou pelo menos você visualiza, você sonha e de repente vai e chega na final, de repente tá lutando com a Arena na final e você consegue, você consegue, surpreender, todo mundo, o mundo inteiro e se tornar campeã do GP? Eu acredito, eu me vejo assim na final e me vejo lutando contra a Arena, eu acho que vai ser uma luta muito boa e eu me vejo também com uma grande chance de ganhar esse GP, não só por, tipo, não só por causa do meu estilo, mas pela equipe que eu venho, pelo jeito que eu treino, pelas meninas que eu treino, que as meninas são muito fortes, acredito que a Arena pesa uns 55, 56 quilos, eu só treino com menina com mais do que isso, bem pesada e as meninas são muito boas, tanto no alto quanto no chão, eu tenho treino de judô, eu tenho treino de jiu-jitsu, eu tenho todos os tipos de treino, eu tenho lá dentro da academia, então me vejo na final, até não só por causa de mim, mas por causa da preparação que eu tenho, da equipe que eu tenho. Obrigada. Obrigada.